E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago um novo vídeo aqui no canal Ou melhor, uma regravação aqui pra vocês, que no caso é o nosso Banjicó Ou Banjicó no jeito brasileiro, o nosso inglês brasileiro, né? E hoje eu não estou sozinho, eu estou com a participação do nosso querido amigo Mundo E aí? É o seguinte, ele tá aqui na nossa calma porque a gente vai fazer uma propaganda aqui A gente já fez uma propaganda no início do vídeo, né? Da empresa, a nova parceira aqui do canal E a gente vai fazer uma divulgação sobre o grupo do Zapcraft que não estava sendo mais divulgado Que é o seguinte, eu vou entrar aqui no grupo aqui antes pra não ter problema É o seguinte galera, esse aqui é o grupo do Zapcraft onde só tem pessoas top, viado Praticamente são configuradores, desenvolvedores e por aí vai Só tem bot nessa porta falando isso E nesse grupo aqui, uma coisa que ele é especial Onde praticamente todo mundo da comunidade que manja em configurações, criação, desenvolvimento e por aí vai Entra no grupo do Zapcraft pra divulgar alguma coisa Como também se por acaso você se acha um cracker No caso aquela pessoa que consegue craquear ou quer vazar com plugins e por aí vai Você vai receber a tag de cracker No caso nós temos aqui um grupo aqui ó Aqui ó, nós temos um grupo chamado plugins pagos Plugins grátis Projeto SRC Que infelizmente eu não sei que porra é Tipo, como é? É o código fonte pra você editar no NetBeans ou no Atkins No caso eu não sei E nós temos os plugins craqueados Que praticamente são os liberados na internet Já liberei aqui os que eu já fiz vídeo Esse nem é um Skyward Eu não fiz vídeo ainda Mas logo, logo estarei Então se você tem um plugin Que tem um plugin craqueado Ou você quer colocar aqui no grupo pra todo mundo poder fazer o download É, entra no link que tá na descrição O primeiro link tá Clicando, entra Conversa com o mundo aqui ó Ou conversa comigo Ou com o... É, conversa comigo ou com o mundo aqui Que a gente vai dar a tag Ou se você é desenvolvedor Igualzinho um Alex Esse aqui, esse, esse E uma caralhada Desses negros aqui E você ganha É, algum espaço aqui Onde você pode praticamente divulgar Os seus plugins aqui pagos A gente só vai dar a permissão logo logo Pra aquelas pessoas que querem divulgar Os seus plugins pagos Então a gente já vai cancelar isso aqui né Então, beleza Entra no grupo E é o seguinte Esse vídeo aqui galerinha A ideia desse vídeo vai ser realmente longo Por quê? Eu vou tentar trazer várias informações aqui Sobre o Budget Core E formar alguns bugs E por aí vai Então, esse vídeo praticamente vai ter Aproximadamente 3, 4 partes Por quê? A primeira parte é a configuração só do Budget Core Não tem servidores conectados Daqui a pouco Não tem servidores conectados A segunda parte é vinculando os servidores A terceira parte é mexendo no painel Multicraft A quarta parte é protegendo o servidor contra a TACHAC Por isso que tem a participação do mundo Por isso que também ele vai me corrigir Se por acaso eu falar alguma besteira aqui Na... Ah, coisa boa Então ele vai me corrigir E também... Adoro fazer isso E como eu falei Isso aqui é uma regravação É a mesma coisa que eu fiz com o PEMIXX O Bruno não sabe muito bem Mexer no PEMIXXX Então ele participou comigo É a mesma coisa aqui do Budget Core Então vamos começar o vídeo com o pé direito E mando antes que você fale que eu estarei utilizando o Start Não utilizei... Eu não estarei utilizando o CMD O problema não é meu É... O Start é uma bosta Tá bom É o seguinte Primeiramente a gente vai entrar nesse site Que eu vou deixar na descrição do vídeo claramente Esse aqui é o rei dos reis dos sites Que deixa praticamente quase todos os plugins aqui hospedados Pra quem não tá ligado É toda vez que um desenvolvedor lança atualização Praticamente o primeiro vem pra esse site aqui Vocês podem perceber Praticamente ele tem quase... É... 1.400 plugins Ou melhor... 1.400 não É... 1.400 atualizações Então tem bastante atualizações No caso Nós temos as categorias No caso Se você colocar a hashtag 1.119 Você vai poder pegar O Bungee Core Na versão 1.7.10 Se você quiser Na versão 1.5.2 Você vai ter que pegar nessa camada Aqui e por aí vai No caso Não tem a camada 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 Porque praticamente Essas versões Já estão Meio que juntas Indiretamente Nas configurações De Bungee Core Então Praticamente O que muda Nas configurações Aqui Eu vou falar É só o CMD mesmo Tirando ISO As configurações São as mesmas E por aí vai É a mesma coisa Então é o seguinte Vamos abaixar A última versão Do Bungee Core Que foi lançado Que no caso Foi lançado No dia 22 Do 10 de 2018 Às 8 horas da noite Dependendo do horário Com certeza É lá dos Estados Unidos Eu vou clicar aqui Clicando aqui Ele vai abrir Essa janelinha Nessa janelinha Vai ter o arquivo Java Que a gente vai baixar Tem umas opções Aqui que também A gente pode abaixar E também tem Outros opcionais Nós temos API Bungee Core Temos chat Config Evento Por aí vai Isso aqui É meio que Se você manja um pouco Você pega isso aqui Eu não estarei utilizando Eu só estarei utilizando O jar Tá E aliás Qualquer bug Que eu faço É bug A gente vai corrigir Com um plug Dentro do Bungee Core Né Temos isso Beleza Depois de você ter baixado Vamos manter Logo em seguida Vamos criar uma pasta Com o nome Do seu Vamos colocar Bungee Core Se você quiser Colocar central Também você pode colocar Eu vou colocar Bungee Core Para a gente Deixar mais organizado Logo em seguida Você vai fazer o seguinte Você vai pegar O arquivo Bungee Core E vai colocar Dentro da pasta Que você gerou Então infelizmente Vai demorar um pouquinho Aqui Deixa eu abrir Essa página aqui Vamos ver Eu vou dar um corte Aqui também Para o vídeo Não ficar tão longo Então Voltando aqui Com o vídeo É o seguinte Voltando aqui É o seguinte Vamos colocar Como eu falei O Bungee Core Aqui na pasta Onde você criou Galera É o seguinte Eu sempre renomei O Java Do Bungee Core Porque eu gosto De deixar organizado Sempre deixar Com sei lá Uma palavra Porque toda vez Quando eu coloco O inicializar Numa pasta Que está um saidor Sempre vai ter O mesmo nome No caso Como eu estarei Configurando Estarei colocando MCM Se você tiver Um servidor Que sei lá Se quiser Coloca o nome Fruit Coloca PVP Também coloca Seu nome Coloca De boa Logo em seguida Nós temos duas formas De executar Três No caso Três formas De você executar Esse arquivo Java Primeiro É clicando No arquivo Duas vezes Clicando duas vezes Ele vai extrair Todas as pastas Que está dentro Do arquivo Java Eu não faço isso Porque praticamente Você vai ter Que abrir A tarefa O painel Tarefa E você vai ter Que fechar Lá dentro Porque o que é Difícil Você fechar O Java Que está sendo Executado Como segundo plano E temos E temos pelo CMD Que o mundo Quer que eu faça Muito isso Porque eu não sei Mexer pelo CMD Eu não vou fazer isso Mas gente Não faça isso Que é mais chato Vamos utilizar A velha Tática Que no caso Entramos aqui No site Do Spingot MC.org E aqui Nós temos Vários Estilos De inicialização Nós temos A inicialização Bem simples Que são Praticamente Até 1GB Lembrando Que um servidor De budget core Ele tranquilamente Roda com 512MB Sem nenhum plugin Dentro dele Mas claro Se tiver algum plugin Dentro dele Aí é 2 Dependendo do plugin Que você for fazer No caso No meu caso Eu preciso rodar Um servidor Um budget core 1GB Por causa Do plugin Do Alex O Alex Devido Do anti-boot Dele Que é um dos bons Link na descrição Do vídeo Do cara Bom É o seguinte Nós temos Esse aqui Também Esse aqui É mais complexo Que é praticamente Ele é um auto-start Que toda vez Que o seu servidor Desliga Ele vai abrir Novamente Toda vez Que o servidor Desliga Ele automaticamente Reabre Existe outro também Esse aqui Deixa eu ver Esse aqui Também é o mais simples Aqui Esse aqui Fala Esse aqui Manda mensagem Que o servidor Fechou Mas eu vou contar Não, isso aí É o título Ele toca o título Então, então O servidor fechou Não, mas não é mensagem Não é título Tá bom, tá bom É Eu vou ser chato Eu falei que ia ser chato Beleza Quanto mais detalhe Eu vou for Beleza Bom Assim Vocês vão aqui Apertar o botão direito Dentro da pasta Que você criou Vai em novas E você vai ter que Criar um arquivo Um documento De texto Beleza Você vai colocar Qualquer nome Aí Aperta entre duas vezes Né E coloca o arquivo Aqui Procura o nome Java Você vai colocar O nome Que serve nome E você vai colocar MCM O arquivo Que você já renomeou Lembrando Que o arquivo Eu renomei Foi esse arquivo Aqui O banho E aqui Também Coloca MCM Vamos apertar Aqui em arquivos Vamos em salvar Como Logo que Seguir Vocês vão colocar Start Ou Inicializar Vamos colocar Inicializar Vamos iniciar Pronto Logo que Vocês vão Rápido Bate Bom Muitas aulas Fala Que você pode Deixar Aqui Como todos Os arquivos Mas Você pode Deixar Aqui O importante É que Sempre que Você coloca Esse comandinho Aqui O ponto Bate Porque O ponto Bate É uma Extensão Não é um Comando É mais ou menos É um Comando Ele vai Representar Aqui Ele tem um Comando Lá dentro E vai Executar Como um Comando É uma Extensão Então vamos Apertar Salve Aqui Ele salvou Vocês podem Perceber Agora vamos Inicializar O nosso Programinha Lembrando que O Bunjikorn Não é igual O Bunjikorn Não é igual O Spinglet Que o Spinglet É praticamente Todo organizado O Bunjikorn É tipo isso É uma É uma bagunça Minha casa é mais limpa Que a tua Posso garantir Ok É o seguinte Quando abre O Bunjikorn Você pode perceber Assim Quem manja Em tirar erro Igual eu Praticamente Vê isso aí Fala que é erro Mas na verdade Não É tipo Que ele está Carregando Algumas coisas Tá ligado Tipo Você nota Quando tem Nomem essas Palavras Info Aqui Informação Ele está Em português Milagrosamente Download Complete Algumas coisas Estão em português Download Complete Download Complete Não está Completo Não Mas ok Então está Algumas coisas Em português Aqui Mas ok Não está Em português Posso falar Caralho Está sim Tem algumas coisas Em português Você está Me confundindo Está Em português Não está Em português Ele está Ele está Assim Mas é que Ele está Me soando Dá Lógico Deixe Voltar Com o vídeo Por favor Vamos voltar Então Vou ter que Amodulo Algumas coisas Aqui Que faz O bug Que vai funcionar Perfeitamente Como também Nós temos A área Plugins É o seguinte Quando eu Era um Gafanhoto Bem jovem Hoje eu sou Velho Sou um Macaco Velho Antigamente Eu pensava Que não Tinha Plugins Dentro O bug De corde E na Realidade Não Tinha Naquele Tempo Hoje Dia Tem Uma Caralhada Só Que Meio Que Alguns Desenvolvedores Eu não Sei Por que Eles Não Criam Assim Eu Acho Que É Por Porque O É Limitado É Então É Só Presentar Uns Comandinhos Essas Coisas Simples Mesmo Tá Ligado Eu Acho Que É Mais Antiprox Antibot Antivpn Tipo Mandar Mensagem Pro Ceador Todo É Isso É Então Vamos Lá Bom Primeiramente A gente Vai Config Nas Configurações Aí Agora A aula Vai Ficar Sensacional Porque Eu Estou Com Minha Cola No Lado Esse For Suporte Que No Cas Você Quer Explicar Para Mim Não Sabia O For Suporte Também Não Sei O Que É Play Limite Deixa Com Montar A Galera Que Souber Pode Deixar Nos Comentários Do Vídeo Tipo Na Versão Antiga Notícia Não Eu Acho Que Tem Só Que A Gente Não Tava Tá Ligado Porque Como É A Versão Nova Isso Aqui A Versão Mais Recente Toda Versão Ele Do Sistema Eles Sempre Eles Meio Que Tira A Organização Tá Ligado Tipo Se Você Pegar O Budget Core As Configurações Do Budget Core Lá Da Que Tempo E Comparar Hoje Não São Mesmas Coisas Porque Eles Mudam Os Lugares Mais Ou Menos Isso Vamos Lá Play Limite Deixa Menos Um Realmente E As Permissões Galera As Permissões Aqui Existe Forma De Bug Logo Avisar Tá Então Se Você Quiser Tirar O Barra Tirar Esses Dois Aqui Você Pode Tirar Você Quiser Tirar O Default Que No Caso É O Play Você Pode Tirar Tranquilamente Tá Porque Praticamente As Permissões Que O Bojo Libera É O Barra Serve Que Todo Mundo Sabe Que Existe Como Burlar O Servidor Se Você Utilizar O Sistema Alt Ou Outro Sistema Que Não Seja Compatível Nesse Atual Ano Já Estamos Aqui Né Então Dá Para Bug E O Barra Serve List Não Só Barra List É Para Mostrar Os Servidores Online Então Praticamente Se Você Quiser Tirar Esses Dois Só Deixar O Grupo Administrado Você Pode Tirar Tranquilamente No Meu Caso Eu Uso O Default Por De Uma Coisa Eu Não Coloco Só Deixo Barra Serve Eu Já Fiz Vídeo Ensinando A Como Evitar Que A Galera Bug O Seu Altman Já Fiz Vídeo Ensinando A Se Procurar No Caso A Parte Administradores É Bem Simples Aqui Você Pode Acionar Comandos Ou Mesmo Tirar Logo Seguido Temos O Time Coisa Que Aqui Vai Estar Em 3000 No Caso O Time As Pessoas Que Entra No Ceador Você Deixa Como Tá Logo Comandos No Caso Toda Vez Que Um Play Executa Um Comando Ele Vai Gerar Uma Logo No Caso Se Você Quiser Saber Quais São Os Comandos Que Play Executa Dentro Do Budget Core Você Deixa True Se Não Quiser Não Deixa No Caso Não Deixo Online Mode No Caso Vai Perguntar Se Forma De Hackear Um Servidor Vai Ser Muito Difícil Mas Em Troca Não Vai Ter Muito Play Lembrando Que A Comunidade Brasileira Usa Muito Minecraft Pirata Então Não Tem Você Vai Ser Obrigado A Utilizar Ele Deixar O Original E Pirata Entrar Mas Se Quiser Deixar O Ceador Só Para Original Você Deixa True No Caso Eu Deixar Falsa Aqui Vou Deixar Logo Seguido Aqui Nós Temos Os Comandos Para Bloquear Uma Coisa Que Eu Falei No Vídeo Passado E Eu Errei Que Seguinte Se Você Quisesse Bloquear Algum Comando Eu Pensava Que Se Eu Colocasse Essa Parte Assim Bloquearia O Comando Não Não Bloqueia O Comando Em Si Porque Praticamente Comando I Estar Funcionando Tranquilamente Eu Para Falar Verdade E Dar Um Erro Em Si Então Que Você Vai Ter Que Fazer É Pegar O Comando Que Você Quer No Caso Colocar Aqui Embaixo E Colocar Aqui Só Colocar Aqui Que Praticamente O Comando Estará Todo Bloqueado Lembra Se Computador Você Vai Ter Que Pegar O IP Do Computador Ou Deixar No Local Host Para Quem Está Ligado Local Host É Praticamente Local Do Seu Computador E Necessariamente Você Não Precisa Pegar O IP Do Seu Computador Mas Pode Ser Local Host Não Precisa Colocar O IP Da Máquina Só O Serve Do Build Code Precisa Colocar O IP Da Máquina Você Sabe Que Necessariamente Precisa Se O Qual A Pode Deixar Local Host Porque Local Até Fica Mais Local Ali Já Era Você Vai Ter IP Personalizado IP Fix Praticamente Né Vai Falar Professor Olha Só Você Tem Que Abrir Apenas A Porta Do Build Cord Esse Que Está Usando É A Porta Do Lobby E A Porta Do Lobby Porque O Pode Ser Local Host Mas O Build Cord Tem Que Ser O IP Da Máquina Mas O Servidor O Lobby Pode Ser Local Então Voltando Aqui Com O Mano Já Deu Explicação De Aqui E É Seguinte Como Eu Falei Como Eu Não Vou Fazer Nenhuma Vinculação De Nenhum Servidor Aqui Claramente Vou Esperar Fazer A Você Vai Ter Que Trocar Esse Nome Local Host Para Colocar O IP Numérico Da Máquina Ou Se Você Quiser Deixar Como Local Host Eu Acho Que Pode Deixar Mas Não Sei Se Vai Funcionar Perfeitamente Temos Isso Tá Então Eu Não Sei Dizer Para Vocês Não Porque Quando Eu Fazia Quando A Enxada E Meio Que Nas Configurações Meio Que A Obrigada Colocar O IP Numérico Da Máquina Para Poder Funcionar Então Lembra Na Império Que Não Precisava Que Podia Colocar Local Host Que Não Depende Muito Da Hospedagem Essa Parte Específica Se Você Tiver Uma Hospedagem No Caso Vai Ter Uma Coisa Que Vai Ser Aberta Logo Logo Mas Servidores Network Lá Já Do Jeito Que Vocês Querem Tá Bom Vamos Continuar Aqui No Caso A 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 porta do Budge Core Lembrando que dependendo se você está Configurando o seu Budge Core No seu computador, você pode deixar essa porta Mas se você estiver Configurando o seu servidor no painel Multicraft Você vai ter que alterar essa porta E colocar a porta da Hospedagem, tá bom? Então já está avisado No caso eu vou deixar essa porta aqui Que eu estou configurando no meu computador Logo aqui abaixo vai ter A personalização do nome do servidor Que no caso quando o Play atualiza Aquela página e aparece vários servidores Então praticamente é isso aqui Você pode também mudar Esse aqui é o tab list No caso é o global pin No caso vai mostrar o pin geral de todo o servidor Lá no início da página Então você pode deixar como está também Esses dois aqui você deixa Como está Esse profix protocol No caso até o Vitor Falou que era um proteção e blá 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 Mas não é bom Muito, não é como vocês utilizarem Force e host que no caso se por acaso Você tiver um domínio personalizado Você pode colocar aqui, tá? Então você pode colocar No caso eu não tenho Então deixa como está Essa parte aqui Deixa eu ver Coisa do pang aqui Deixa eu ver Se eu não me engano Se eu não me engano Esse force é de host É pra tipo assim Quando o servidor cair Ele ir pro portal servidor, não? Não Só se Mas é que tá Não tem elógico Por causa do não pvp Tipo assim Você tá no kit pvp Aí o servidor cair Ele vai pro lobby Por exemplo Não Isso aí Não Mas isso aí é na configuração Quando o cara cai do servidor Ele é puxado do servidor Então configura a linha Logo ali abaixo A gente vai mexer Tá ligado? Ah tá Então a gente vai ter que mexer Naquela parte ali Logo ali abaixo Bom Voltando aqui Esse vim coisa Deixa como tá Prioridade Que no caso é a parte Que o mundo tava falando É sobre Quando o play Entra no servidor, tá? Quando o play Entra no servidor Ele tem que entrar Em qual servidor primeiro? No caso Como nós temos só o lobby Você coloca aqui o lobby Mas sei lá Você tem dois lobby Então você coloca aqui Lobby 1 Lobby 2 Tá? Um exemplo aqui Esse big local Deixa eu ver O que eu tenho que fazer aqui Que eu tô olhando aqui No meu coisa aqui Bom Aqui você deixa true No caso já tá true Logo aqui embaixo Como eu falei Isso aqui é o IP numérico Da máquina Aqui vai tá 0.0.0.0 Praticamente é o IP local No caso Local host Tá? Mas como eu falei Se você utiliza O painel multicraft Aí você vai ter que colocar O IP da máquina Da hospedagem Tá? Então você vai ter que colocar aqui E o IP numérico Também Da empresa Tá? Então é obrigatório No menos você colocar A porta Desculpa A porta Da multicraft Nesses dois locais Aqui Aqui é o limite Onde cima não precisa Não precisa Praticamente Onde cima é outra coisa Essas duas portas aqui Caralho As duas mesmas coisas Não É aquele primeiro ali Que é o importe É outra coisa Tá bom Voltando aqui É o seguinte Esse max play Praticamente É o limite de play O máximo de play Que pode entrar no servidor Só que O budget code Não bloqueia o máximo de play Porque o que bloqueia Realmente É o lobby Então se você colocar Sei lá Menos um aí embaixo Praticamente Sei lá Os plays vão entrar A quantidade que quiser O limite Realmente Que vocês vão colocar O máximo de play Vai ser no lobby Então nas configurações Do lobby Você vai colocar O limite máximo De jogadores Que vão poder entrar No servidor Tá O limite máximo Mas claro Nós temos o exemplo Do full pvp Que vai ter uma quantidade exata Por aí Mas depende muito Das configurações De cada Quarta quantidade De pessoas Que vão poder entrar No servidor Esse aqui É o tab Deixa eu ver Como tá Deixa eu ver Aqui Antes que eu esteja a falar Deixa eu ver Calma Eu estou perdido Aqui Esse max Eu acho que eu não peguei Essa parte não Eu acho que eu sim Que ele apaguei Deixa eu ver Não Então Aqui nessa parte aqui Você deixa Menos um Lembrando que Essas configurações Que eu estou deixando aqui São configurações Do MCM Tá Então vai ficar Bem bonzinho Mesmo o servidor Tá bom Esse aqui No caso Esse false Default Underline Serve Que no caso É uma proteção Vamos dizer assim Que no caso Toda vez Que um play Eu acho que não é Nessa parte Exatamente não Mas vamos mexer Assim mesmo Aqui Não Peraí Desculpa É nessa parte Aqui Que eu ia falar Mas nessa parte Aqui você deixa True E como eu estava E como eu estava Falando ali em cima Essa parte É o seguinte Essa aqui é uma proteção Que toda vez Tenta ligar Que existe como você Burlar o sistema Do servidor No caso Um play Pode entrar Direto do servidor Sem precisar Primeiro Entrar no lobby Então existe Essa opção Que você pode Deixar ativa Só que Infelizmente Não muda Porra nenhuma Porque a galera Tem mods Sei lá Algumas coisas Que modifica O sistema Do Minecraft E a galera Consegue bugar Isso aí Tranquilamente Então meio que Se você deixar O falso Ou true Praticamente Não muda Porra nenhuma Porque a galera Consegue modificar Mas para deixar Como proteção A gente vai deixar Aqui True Beleza Vamos lá Esse Pfollow Ele também Faz o seguinte Tipo assim Se você Deixar ele Falso Quando alguma Pessoa Entrar no servidor Por exemplo No lobby A pessoa Vai ficar com o IP Do build code Não vai ficar com o IP Real Da internet dele Entendeu O build code Vai funcionar Como se fosse um proxy Basicamente Essa parte Aqui O network Compreende Aí vai estar 256 Vocês vão colocar 212 Beleza Coloca 212 Logo seguida Aqui O preview Pro fax Underline Connect Deixa True Também Logo seguida Aqui Vai ter Os grupos Beleza Esses grupos Aqui Bem simples No caso Aqui Vai ter Um MD Underline 5 No caso Provavelmente É um dos Desenvolvedores Do Budget Core O que Que você Vai ter Que fazer É Colocar O nome Do seu administrador Ou o nome Da tua skin Toda vez Que entra No servidor Ter o controle Total Do budget Core No caso Eu vou Colocar O meu nome Aqui Zapcraft E qual Carro Que ele vai Vai estar Com o administrador Se eu Quiser Criar Autocargo Sei lá Subdom Eu crio Aqui Coloca Outras Permissões Mas Não é Tão Necessariamente Utilizar Essa Parte Essa Parte De Conector Você Vai Cadê 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 Mous Eu Xenio Meu Mous Sumiu Aqui Meu Mous Voltou Conecta Você Deixa Em 4000 Lembrando Que Dependendo De Cada Versão Que Você For Utilizado Ele Pode Estar Mudado Tá Vou Deixar Isso Bem Claro Então Né Essa Parte Status É Status Deixa Como Tá E Essa Log Ping Também Deixa Como Tá Então Praticamente São Essas Configurações Se Vocês Assistiram Meu Vídeo Passado E Pra Isso Aqui Praticamente A Gente Mudou Muitas Coisas Praticamente E Lembrando Que As Configurações Aqui São As Melhores Que Eu Coloquei Para Vocês Beleza São As Configurações Bem Detalhada Tá Mas Na Parte Dois Do Vídeo Se Por Acá Vocês Quiserem Realmente Pelo Menos Ou V 3 4 Comentários Pedir Na Parte 2 Que No Caso É Vinculação Dos Servidores Aí A Gente Faz As Vinculações Só Dos Servidores Na Parte 3 A Gente Vai Utilizar O Painel Multicraft Pra Poder Fazer O O Resto Aqui Do Nosso Vídeo Mas Isso Depende Muito Dos Likes E A Galera Comentando Tá Bom Então Praticamente É Isso Nosso Vídeo Tomara Que Vocês Tenham Gostado Vamos Dar Um Salve Aqui Pra Vocês Verem O Que Vai Acontecer Praticamente Não Vai Dar Muito Porque A Não Mexeu Em Quase Nada Você Pode Perceber Que Ele Inicializou E Mais Rato Os Antigos Tem Que Você É Eu Acho Que Deve Mais Otimizado É Que Um Antigo Você Esperava 10 15 Segundos Tá Ligado Mano Esperava Ele Pelo Menos O Que Usei Ele Era Muito Mal Otimizado Ele